Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Durante aproximadamente 45 minutos, nós vamos procurar responder àquilo que são as questões que mais nos têm feito chegar desde a implementação deste novo documento. Além das questões, vamos também tentar responder àquilo que, aliás, dar algumas orientações daquilo que são boas práticas no preenchimento deste verbete, da utilização do próprio verbete, que obviamente, por aquilo que é e por aquilo que traz, exige que haja também aqui uma convergência daquilo que é o comportamento de todos os operacionais no terreno. Esteja à vontade para colocar as vossas questões. O que vai acontecer é que nós vamos procurar responder a todas elas, quer durante a conversa que vamos ter ou mesmo em direto no chat. É muito fácil colocar questões. Lá em cima, no canto superior direito, vão encontrar dois balões pequeninos com ponto de interrogação. Então, basta clicar, escrever a vossa pergunta e nós vamos procurar responder ao longo da sessão ou por escrito ou em conversa, dando resposta àquilo que são as vossas perguntas. Quanto à proposta de melhoria, vamos fazer ao contrário. Vamos esperar um pouco pelo fim. Isto porque no final nós vamos partilhar um pequeno questionário onde vai avaliar não só aquilo que é o vosso ponto de vista deste novo documento. Portanto, vamos procurar recolher os vossos indicadores, recolher o vosso feedback, quem tem usado o verbete no terreno, quem não tem usado e pelo primeiro contacto que vai ter com o verbete hoje, aquilo que considera que possam ser oportunidades de melhoria, exatamente como em qualquer ciclo de qualidade, para conseguirmos fazer, ao longo do tempo, novos e uma melhoria constante deste verbete. E, portanto, o que vos vamos pedir é que, no final, registem essas vossas propostas no questionário que vamos partilhar para que possamos registar efetivamente e dar-lhe o seguimento devido. O formulário vai ser muito simples, demora mais ou menos apenas um minuto a responder. É algo muito simples, pode ser respondido no telemóvel mesmo. E, portanto, aproveitem ao máximo também a sessão. Bom, ao longo deste que foi feito a implementação do serviço, deste novo verbete, perdão, o que aconteceu foi que nós fomos recolhendo algumas das perguntas que iam chegando e fomos dando resposta, agrupámos, publicámos no nosso site e estão disponíveis. Conseguimos perceber, uma das mais partilhadas era o porquê só do verbete em papel, quando faria sentido que fosse uma vertente tecnológica e eletrónica já, obviamente. De facto, todos já percebemos que este é um verbete de socorro, que é uma redundância do novo software iTunes e que, aliás, vem exatamente dar resposta a uma necessidade que não apenas do software, mas que já existia, reconhecida por todos os operacionais no terreno e que vem dar um passo em frente não só àquilo que era necessário já ter feito há algum tempo, mas também àquilo que se prevê que venha a ser o futuro próximo e que já está implementado. Ora bem, posto isto, é importante perceber, afinal, o que é isto do iTunes, que software é este, como é que funciona, o seu próprio conceito e o que é que se espera dele no futuro próximo e imediato. Para isso, nada melhor do que convidar a doutora Filipe Barros exatamente a apresentar este novo software. Doutora. Olá a todos, boa tarde. Eu vou tentar rapidamente explicar aquilo que nos levou cerca de dois anos a implementar no terreno. Portanto, na prática, há alguns anos que o INEM tentava ter um aplicativo informático que fosse o registro clínico dos doentes do pré-hospitalar. Nos últimos tempos, o que nós fizemos foi testar um novo registro clínico, este novo registro clínico de nome I-TEAMS, e que começámos a testar inicialmente em meios piloto, digamos assim, testámos na Vitória Médica de Cascais, na CID de Lisboa, na AM de Braga, e também trabalhámos com parceiros, nomeadamente com a Cruz Vermelha e mais recentemente com os Bombeiros de Vila do Conte. Isto para vos dizer o quê? Na prática, nós fizemos um novo registro clínico e eletrónico que vinha dar uma resposta àquilo que eram as necessidades do pré-hospitalar de saber o conteúdo do nosso trabalho, e conseguimos, nesta fase, ter já este projeto implementado em todos os nossos meios I-TEAMS. Do ponto de vista prático e objetivo, é dizer que, hoje em dia, qualquer uma das ambulâncias, ambulâncias Contep, ambulâncias CIV, VEMERS, ELIS, ainda com algumas reticências, mas na prática todos os meios I-TEAMS têm a capacidade de fazer este registro eletrónico. Ora bem, o registro eletrónico não funciona 100% do tempo, temos sempre as restrições tanto do hardware como da rede, como outras circunstâncias que possam acontecer. E então era importante para nós, em termos do projeto, de haver para os meios I-TEAMS uma redundância deste registro eletrónico, ou seja, quando falha o computador, temos sempre o recurso a papel. E começámos a construir esta redundância do sistema. E uma vez que o projeto I-TEAMS não é um projeto que se vá fechar nos meios I-TEAMS, e tem como intenção incluir os parceiros, e diga-se que neste momento em parceiros temos a Cruz Vermelha da Albufeira e temos os bombeiros de Vila do Conde, que já estão a utilizar o registro eletrónico I-TEAMS, mas que vão usar a redundância no verbete, e poderão. A intenção é que este projeto passe para toda a comunidade do CIEM. O que é que eu quero dizer com isto? Começarmos a incluir a todos os que não têm registro eletrónico, na mesma forma de registro, ou seja, a base do I-TEAMS, e isto era se calhar aquilo que era mais importante explicar, é dizer que a base do I-TEAMS é comum a todos. Independentemente do grau de diferenciação, a base é a mesma, os pilares são os mesmos. E é isso que eu vou já explicar um bocadinho mais à frente, e depois o João melhor do que eu. Mas só voltando um bocadinho atrás e explicando o seguinte, o I-TEAMS existe no INEM na versão informatizada, na atualidade, existe neste momento no verbete único que está disponível a todos os parceiros do CIEM, e existirá, esperemos que em breve, também em todo o CIEM, numa versão um pouco mais simples do que esta, em outros dispositivos eletrónicos, mas isso já será um projeto 2021. Bem, voltando atrás e passando àquilo que são os pilares do I-TEAMS e com que base é que o registro clínico do INEM e futuramente todo o CIEM, tanto no verbete como depois em forma eletrónica, quais são as bases deste projeto. Eu precisava do slide a seguir, por favor. Ora bem, ok. A base do I-TEAMS é o NEWS. O NEWS é uma escala que já é muito utilizada a nível hospitalar em Portugal e é utilizada em pré-hospitalar também em vários países. A intenção de ter como pilar esta escala de NEWS, que o João irá explicar de uma forma mais promenorizada para a frente, é permitir-nos ter uma ideia de os doentes que nós avaliamos nos pré-hospitalar que se possam classificar de 0 até 18 na potencialidade da gravidade da doença. Ora bem, com o NEWS nós conseguimos priorizar aquilo que é crítico e dar menos importância às situações que são menos críticas, fazendo aqui uma gestão do CIEM, também utilizando os recursos todos que temos. No entanto, nós estamos, nós em Portugal e provavelmente vocês todos, muito familiarizados com aquilo que são as vias verdes. As vias verdes são algo que junto com o NEWS nos permite um bocadinho fechar a malha, permite-nos, usando as vias verdes, juntamente com o NEWS, deixar passar todas as situações ou por gravidade, e aqui falamos em NEWS, ou por especificidade da doença, que possamos e que precisamos de dar uma atenção particular, porque tempo pode ser cérebro, tempo pode ser coração, e outras vias verdes que também podemos falar um bocadinho mais à frente. Eu acho que, se calhar nesta fase, é importante bater nestes dois grandes pilares, NEWS e vias verdes, passando aqui a palavra ao João, um bocadinho para entrar na especificidade do NEWS. Boa tarde a todos. Como a doutora Filipe disse, a base deste verbete e a base deste programa de registro eletrónico está no NEWS. O NEWS, o New Early Warning Score, é uma escala de criticidade, no fundo, uma escala de alerta precoce de doentes graves, que tem por base parâmetros fisiológicos, que todos nós já avaliávamos em todos os meios de pré-hospitalar ao serviço do INEM, e com base também em uma avaliação do estado de consciência. Se nós olharmos para estes parâmetros, conseguimos identificar todos numa avaliação normal, e da forma como o que vamos preenchendo no verbete, vai-nos permitir calcular, usando a cábula que está no verso, permite-nos calcular a gravidade dos doentes. Há algumas exceções, antes de eu entrar em pormenores relativamente ao preenchimento da escala, que são o NEWS, só é aplicável a doentes que tenham uma idade superior a 16 anos de idade, e a doentes que não sejam grávidas. Aos doentes grávidas não há nenhuma escala de criticidade conhecida, que a gente consiga implementar, mas em relação à pediatria, nós arranjamos uma alternativa que já é conhecida de todos os níveis no pré-hospitalar em Portugal. Desde o TAS, aos enfermeiros CIV, aos TEP, às viaturas médicas de emergência e reanimação, toda a gente na sua formação, pelo menos na última década, já esteve familiarizada com o triângulo da avaliação pediátrica. De qualquer forma, não é necessário saber o decor, mas também está no verso para servir de apoio na detecção dos doentes críticos pediátricos, de forma a se poder pedir ajuda atempadamente e avisar o CODU e avisar até as unidades hospitalares. Voltando àquilo que é a maioria dos nossos doentes. Se nós olharmos para o nosso registro, basicamente conseguimos identificar qualquer um destes ítems. O verbeto ficou um bocado diferente do verbeto anterior. Há alguns parâmetros que são necessários de estar lá e que foi importante acrescentar, que variam um bocado em função do tipo de meio que também está no local, mas todos os ítems necessários para poder avaliar e calcular esta escala, a escala NEWS, são possíveis de ser avaliados por qualquer meio, desde um posto de emergência médica, uma ambulância de emergência médica, uma ambulância CIV ou uma viatura médica. Nós avaliamos o estado de consciência, a frequência ventilatória, a saturação, se estamos a administrar ou não oxigênio, e houve algumas questões relativas a isso que já foram respondidas nas facos no site do INEM, mas imaginemos que nós abordamos um doente e na nossa primeira avaliação, ele tem uma saturação de 85%. Eu preencho 85% e se eu não preencher nada no item a seguir, que é a administração do O2, eu não posso contabilizar o O2, ou seja, quando eu vou olhar aqui para a escala, percebo que ele não estava a fazer oxigênio suplementar e por isso é zero. Eu começo a administrar oxigênio e numa segunda avaliação, quando eu ponho uma nova saturação à frente, já vou pôr o débito oxigénico que estou a fazer, e assim já vou contabilizar como sim e já vai contabilizar como dois pontos, olhando aqui para a nossa cábula que está no verso do verbete. No fundo, isto o que pretende é que aquilo que com o registro informático e com o registro eletrónico é calculado automaticamente e não dá trabalho operacional, da forma de o fazermos em papel é através deste auxílio, e através disto será mais fácil identificar doentes e alocar os meios diferenciados aos doentes que efetivamente precisam deles. Ajuda a facilitar também as passagens de dados e a identificação pela parte das tripulações, que tem mais uma ferramenta que os permite ajudar na detecção fundamental do doente crítico, e no fundo a corroborar aquilo que muitas vezes é difícil de transmitir e que assim temos mais uma ferramenta para nos ajudar nessa transmissão de dados. No final, vamos calculando todos os valores e também nos permite outra coisa, que é efetivamente perceber como é que ficam os nossos doentes depois da nossa atuação e da nossa avaliação, não é? Porque o objetivo será que o número da escala de news vá diminuindo. Nós sabemos que uma escala igual a superior a 7 é um doente que efetivamente é crítico, é um doente que precisa de chegar rapidamente à unidade hospitalar ou que precisa rapidamente ter apoio diferenciado. Um doente que seja amarelo é um doente que ainda não é completamente crítico, mas já é um doente grave, que também necessitará de apoio, necessitará de orientação pelo CODU. E a maioria dos doentes cuja gravidade será até a pontuação 4, será verde ou terão uma gravidade de zero, à partida, não necessitarão de outro apoio. Mas há exceções, e as exceções dizem respeito às vias verdes, que muitas vezes não se traduzem em alterações dos sinais vitais. E agora passo à doutora Filipe, que vai explicar o porquê destas exceções. No fundo, é dizer-vos algo que vocês já sabem, que é, na prática, quando avalia um doente, por exemplo, uma situação de um AVC, poderá ter uma tensão arterial normal, uma frequência cardíaca adequada, e em função disso não deixar de ser uma situação prioritária. Ou seja, nós estamos a usar aqui duas grandes linhas orientadoras. Por um lado, uma definição com base nos parâmetros fisiológicos, como explicou o João, tensão arterial, frequência cardíaca, saturação, temperatura. E isso, per si, dá-nos uma indicação da potencial gravidade do doente. No entanto, há várias outras circunstâncias, que são aquelas que são abordadas todos os dias no pré-hospitalar e já constituem estas vias verdes, nomeadamente a situação de AVC, a situação de infarto ou dor pré-cordial, a situação de sepsis ou um trauma, ou uma barragem cardiorrespiratória, onde, como é óbvio, a gravidade em termos de parâmetros vitais também será elevada. Portanto, é a junção destas duas linhas, a junção da escala de news com as vias verdes, que nos vai permitir juntar dados importantes da informação clínica do doente e conseguir que o doente certo chegue ao sítio certo com a maior gravidade possível. Na prática, permitir que situações que sejam críticas e cuja distância ao serviço de urgência seja ainda importante e que faça sentido um apoio diferenciado, conseguimos mobilizar meios de forma a apoiar as situações que são mais críticas e ter uma base sustentada para o fazer, uma base transversal, falarmos todos a mesma linguagem. Uma das questões que também foi colocada e que me parece importante é que é mais difícil conseguir pôr em papel do que em registro informático. Ou seja, claro que se eu registar tensão arterial, frequência cardíaca, saturação, estado de consciência, num sistema informático, ele rapidamente me dá um número do news. Aqui, em papel, eu vou ter que fazer esse trabalho, vou ter que ir ao verso do meu verbete e perceber com os parâmetros que tenho, qual é a escala de news que obtenho. Por outro lado, a mesma coisa relativamente às vias verdes. Ou seja, as vias verdes, nomeadamente, isto é fácil de me entenderem se falarmos, por exemplo, da AVC, a escala de Cincinnati também está no verso do verbete e esta escala de Cincinnati permite-nos também perceber se estamos perante um AVC. Independentemente do news, o AVC é uma prioridade. E o mesmo relativamente a várias outras escalas que estão no verso, algumas delas parecem um bocadinho complicadas e cá está. Mais uma vez, do ponto de vista informático, nós conseguimos criar diferentes graus de acesso. Ou seja, conseguimos ter, quando um teto se loga ou um médico se loga, automaticamente tem graus de especificação diferente do preenchimento do registro informático. Juntar isto tudo num verbete único, obviamente que vai criar aqui alguma informação que é especificamente para os médicos, outra que é especificamente para os enfermeiros e aquilo que também é o trabalho do dia-a-dia de todos os técnicos de emergência médica. Ou seja, em resumo, este verbete tem muitas coisas que, ah, eu não sei o que é isto, ah, eu não estou bem por dentro deste processo, será que isto é para mim? É simples, o verbete é para ser preenchido por todos os profissionais do pré-hospitalar em função daquilo que é a sua base de conhecimentos. Atrás, como ajuda, e também estão várias escalas que são escalas médicas, que têm como intenção para os colegas que na altura em que não seja possível utilizar o registro informático e eletrónico por alguma intercorrência, poderão sempre recorrer ao verbete e preenchê-lo. Aqui é importante salientar a grande necessidade que existe deste registro de informação. Este, se calhar, foi o principal motivo de nós termos caminhado ao longo destes anos neste projeto, que é tentar tornar toda esta informação transversal. Eu gostava ainda de falar um bocadinho sobre um outro slide fantástico que não me aparece aqui agora, mas eu passo a explicar. No fundo, o objetivo era que a informação que começa, estava aí, estava quase, a informação que começa na chamada telefónica, aqui, a informação que começa na chamada telefónica que é passada de forma telefónica ou informática, portanto, quem tem iTeams em hardware, portanto, em computador, consegue receber esta informação eletronicamente. Quem não tem, recebe esta informação telefonicamente. A partir daí, fazemos aquilo que é o nosso trabalho do pré-hospitalar e o registro será ou no registro informático ou no registro em papel. Tendo em conta que, com este verbeto único, conseguimos aproximar estas duas realidades. Aproximar da forma de preencher, aproximar com o uso de escalas transversais e garantir que, num futuro, quando conseguimos dar, efetivamente, o salto tecnológico de todo o oceano, que exista uma aproximação e uma informação transversal a todos e que possamos, assim, tratar mais e melhor os nossos planos. João Nunes, agora. Eu vejo algumas perguntas que eu acho que seria interessante responder. Temos pessoas, sem dúvida, preocupadas com o ambiente, que eu acho fantástico, mas, efetivamente, é preciso lembrar que isto é um processo redundante. O papel existe como alternativa àquilo que é eletrónico e não pode deixar de existir. Portanto, é difícil que assim não seja. Ao longo da recolha de perguntas que nós temos vindo a receber, tivemos algumas perguntas relacionadas com se havia possibilidades para um verbete existir mais do que duas doentes ou duas vítimas. Não. A cada verbete corresponde exclusivamente os dados clínicos de um doente, de uma vítima. O que significa que, caso eventualmente aconteça, estarem perante mais do que uma vítima ou um doente, terão necessariamente que criar dois verbetes. Ok? Portanto, é importante percebermos que a cada verbete corresponderá uma vítima. Porquê? Estamos a falar de processos clínicos, estamos a falar de dados confidenciais e que obviamente terão que ser preservados. Outra das perguntas que fazia questão de responder já e porque mudou um bocadinho aquilo que tinha sido o paradigma até agora, é se há necessidade do profissional que está a receber o doente no hospital assinar o documento ou o documento ser carimbado na unidade de saúde. Não. Nem uma coisa, nem outra. Portanto, o documento não tem necessidade de ser carimbado nem assinado pelo profissional de saúde ou pela unidade de saúde. Obviamente, não é substituído por aquilo que é eticamente a passagem de dados do doente entre profissionais de saúde. Também sobre esta passagem de dados, no verso do verbete, vocês podem encontrar algo que no fundo traz lógica àquilo que todos nós já fazemos que é o ISVAR. Portanto, traz apenas a ordem lógica da forma como um doente deve ser transferido entre qualquer profissional de saúde. Outra das perguntas que tem vindo a ser muito vinculada tem sido a questão da assinatura num termo de responsabilidade que surge agora no verso do documento e que surge num verso do documento que é um duplicado de um original que registou todo o processo que foi feito ao próprio doente. Ora bem, importa percebermos aqui o seguinte, este duplicado no fundo é aquele que é entregue na unidade de saúde que é uma folha verde que é entregue na unidade de saúde quando transferimos o doente. Quando não há um transporte à unidade de saúde o que vai acontecer é que esse duplicado fica sem função. De qualquer das formas é importante perceber que há uma orientação bem clara no sentido de que toda a declaração de recusa seja entregue ou seja assinada em duplicado e que quem recusa o transporte e ou o tratamento o verbete prevê isso fique com uma cópia do documento. É preciso percebermos o seguinte até agora o que acontecia é que existe atenção um documento e importa perceber que continua a existir em várias línguas em português em espanhol em inglês francês e alemão julgo que continua a ser válido todavia este documento prevê a implementação num contexto português em inglês o que acontece é que ao assinar a declaração de recusa ou de transporte ou de tratamento o utente portanto o doente a vítima vai ter acesso a tudo aquilo que lhe foi feito e isto do ponto de vista de proteção da equipa e dos profissionais é muito importante porque significa que ao recusar um determinado serviço ou um determinado tratamento o utente o doente a vítima tem acesso total àquilo que lhe foi feito portanto não poderá argumentar de que não foi informado da sua condição clínica no momento da assinatura isto carece obviamente de um cuidado especial no momento do preenchimento do verbete que deverá ter a frente bem preenchida antes de ser dada a assinar à vítima ou ao doente ok outras questões que nos têm vindo aqui a aparecer também já colocadas aqui tem sido uma participação muito ativa o que é fantástico ora bem vamos esperar aqui um pouco na news está aqui uma pergunta interessante do João que fala um pouco exatamente sobre o apoio diferenciado naquilo que tem sido a prática até agora sobre condições que configuram uma vítima crítica e que assim sendo levam e o João e bem refere nomeadamente do TAS se alterem alguma coisa aquilo que é a prática do tripulante não não alterem nada aquilo que é a prática da abordagem da vítima no contexto de uma vítima crítica o news vai no fundo dar um número de grau de gravidade e é importantíssimo que ele configure não só a vítima como crítica mas tenha a capacidade de descrever numa escala de news eu acho que aqui se criar o João melhor do que eu até poderá complementar esta informação exatamente casando esta questão da escala news com o conceito de vítima crítica bem implementado atualmente sim no fundo o que estavas a dizer tens toda a razão João a escala news é uma escala que pretende complementar ou pensem que serve como mais um auxiliar na detecção da vítima crítica não significa que seja o único pelo contrário tudo aquilo que já sabiam e tudo aquilo que já implementavam até hoje para na identificação de uma vítima crítica e no pedido de apoio diferenciado continua a estar válido e é a base há muitas coisas que na formação se ensinam e que no fundo correspondem ao compromisso da via aérea compromisso da ventilação compromisso da circulação algumas algumas que não são facilmente transponíveis para papel e que configuram situações de vítimas efetivamente críticas e todas essas se mantêm no fundo esta é mais uma e é sobretudo uma forma mais um instrumento e mais uma forma de apoio imaginem um doente em que vocês até acham ou têm alguma dúvida na gravidade do doente não é daqueles doentes em que vocês identificam logo à cabeça que é uma vítima crítica e que vão precisar logo de apoio diferenciado mas que vocês até têm algumas dúvidas e até têm e até estão com alguma dificuldade na transmissão de informação para o CODU e não estão a conseguir que a mensagem seja facilmente percebida de que é um doente grave e isto é uma escala que vos pode ajudar a traduzir essa gravidade porque claramente se tiver uma criticidade se tiver uma pontuação superior a 7 é um doente crítico independentemente de tudo o resto por isso pensem nela como mais uma ferramenta de apoio mais um instrumento de ajuda que serve para eventualmente complementar aquilo que vocês já faziam mas nunca para substituir o que vos era ensinado e aquilo que vocês já fazem no dia a dia é para continuar a ser feito isto é um apoio espero que tenha sido claro João passo a palavra João há aqui uma pergunta que eu acho que seria interessante respondermos vem exatamente dos bombeiros de Algezur e perguntam porque no contexto da escala News existe aqui um 3 enquadrado perto do 5 há pouco falaste um pouco disto mas eu julgo que seria importante esclarecer esta questão efetivamente nós quando olhamos para o vervete se for possível projetar o vervete na escala News vão perceber que existe um enquadramento entre o número 2 e 4 e depois saltamos depois temos o 5 e ou 3 isto é pertinente é muito pertinente esta questão que é colocada João força ok qualquer doente que tenha uma pontuação igual ou superior a 5 entre o 5 e o 6 é um doente que é que tem uma gravidade moderada pronto mas há exceções e exceções a este 3 que efetivamente aparece e o que é que nós queremos dizer com este 3 se eu tiver algum parâmetro fisiológico algum sinal vital ou alteração do estado de consciência que esteja num extremo tão grande e vamos imaginar a frequência cardíaca se eu tiver uma frequência cardíaca superior a 130 ou igual ou superior a 131 ou inferior a 40 mesmo que eu tenha todos os outros sinais vitais bem mesmo que ele tenha um bom estado de consciência significa que este doente só por isso já é um doente com uma gravidade moderada ele ainda não teve repercussão no resto imagina é um doente que tem uma bradicardia de 35 ainda está a conseguir ter uma tensão arterial normal ainda tem uma frequência ventilatória normal ainda tem um estado de consciência normal mas só por si já é um doente grave o suficiente para entrar aqui na característica amarela está bem qualquer item que pontua 3 sozinho é o suficiente para ser considerado uma gravidade moderada deste doente está bem mesmo que a pontuação seja só 3 João obrigado obrigado João algumas questões que têm vindo a ser colocadas é se o verbete já está em funcionamento sim já está em funcionamento como é que pode ser requisitado e quem é que o pode utilizar bom esta é uma pergunta importante ele já está a ser utilizado perceber que ele já está a ser disponibilizado a todos os parceiros do CIEM quer tenham ou não tem um protocolo com o Instituto seja um PEN reserva ou não e portanto ele pode ser requisitado ao Instituto através dos e-mails que constam no nosso site aliás é importante perceber que no rodapé do site do nosso site simultaneamente com o verbete o que significa e respondendo também outras questões que nos têm sido colocadas sobre se existirão plataformas de simulação inclusive de utilização do verbete não vão existir essas plataformas de simulação de treino pelo menos e daí a necessidade que encontramos em fazer este webinar para esclarecer ao máximo a utilização do registro o que vai acontecer é que vocês em todos os verbetes de papel vão ter impresso umas instruções sobre cada um dos campos aí de que forma é que cada um dos campos pode e deve ser utilizado ok portanto é algo que facilita imenso verbete em papel os verbetes em papel são distribuídos através de respectivas delegações regionais do INEM e devem ser solicitados por e-mail esse e-mail e essas orientações estão todas bem expressas no site no rodapé naquele separador de verbete nacional de socorro ok olhemos agora um bocadinho agora vou tomar aqui a palavra para olharmos um pouco de forma transversal aquilo que é o verbete em si o registro em si para conseguimos perceber algumas particularidades do verbete ok o verbete tem portanto uma frente podemos dizer assim que vai agregar um conjunto de informações que inclusive até agora não apareciam como será de conhecimento de todos que era o número do SNES entre outras informações e que é importante nós esclarecermos algumas das questões que nos têm sido colocadas é por exemplo onde é que eu coloco o número do CODU simples o número CODU é colocado onde diz o campo número de evento aí exatamente ok porquê porque o verbete e dando resposta a mais algumas das perguntas que têm sido feitas não tem que ser usado exclusivamente para serviços CODU vamos esclarecer isto toda a situação de emergência médica que careça do apoio diferenciado ou de apoio da central de orientação de doentes urgentes seja ele num contexto pessoal peivado num evento público num serviço deve passar pela central CODU e deve passar por uma triagem médica realizada pelo INEM e portanto o verbete pode e deve ser utilizado por todos os parceiros inseridos naquilo que é situações de emergência médica onde o INEM pode e deve atuar e com o qual obviamente os parceiros devem contar permanentemente muito bem simplificámos o registro se nós olharmos temos uma linguagem que é muito próxima àquilo que é a nossa formação olhamos por exemplo ao historial clínico e ultrapassando aquilo que foi já a fase de avaliação bem explorada pelo enfermeiro João Lourenço e conseguimos perceber que é uma nomenclatura simples como o próprio chamu outras perguntas que nos colocavam é se podemos usar abreviaturas bom o princípio é simples podem usar o que entenderem desde que obviamente seja legível para começar se consiga perceber que lá está escrito e depois acima de tudo que a informação seja clara objetiva e concisa outra das coisas que nos perguntaram e transversalmente importa perceber era se eram obrigados a fazer um resumo de todas as ocorrências ora bem a informação é disponibilizada de forma gráfica inclusive através de um boneco que poderá ser preenchido de forma visual ser mais fácil perceber o tipo de lesões associadas àquela vítima portanto o campo das observações deve ser exatamente para um adicionar de informação clínica que não foi possível introduzir anteriormente protocolos uma das perguntas que nos colocaram era para que serviam os campos TEP e CIV são duas carreiras que são associadas a protocolos muito específicos e estes campos devem ser preenchidos ou pelo TEP ou pelo enfermeiro CIV que respondam a um determinado protocolo e deve ficar obviamente registado são esses os campos corretos falávamos há pouco do registro da necessidade de assinatura bom importa perceber que o documento tem que ser assinado pelo responsável do meio e a qual deve estar associado o número de profissional ao fim acabamos de pensar o número do TAT o número do TAS o número de órdenes médicos etc porque é isso que o configura com a aptidão para exercer a profissão uma das perguntas que nos colocaram interessante o que é um transporte primário e secundário da época a doutora Filipe fez questão de lembrar que este é um verbete transversal a todos os níveis e portanto obviamente consta de registros que devem ser preenchidos exclusivamente por quem deles tem competência para atuar aqui o transporte primário e secundário é fácil de explicar o transporte primário é no fundo aquilo que é realizado entre o local do acidente até a unidade de saúde e os secundários estão normalmente preenchidos entre duas unidades de saúde realizados hoje em dia frequentemente por ambulância agressiva acompanhamentos de vermelho helicópteros etc e portanto maioritariamente para quem faz serviço CODU serão transportes primários ok importa que são questões simples mas que devem ser respondidas eu estou a percorrer aqui à medida que vos vou responder uma série de perguntas estamos com mais de 100 perguntas e obviamente provavelmente não vamos conseguir responder a todas em direto mas faremos questão depois de agrupar estas perguntas e deixar publicamente as respostas publicadas no nosso site naquele campo que se encontra em Roquefé onde poderão encontrar outras respostas que à medida que vão sendo colocadas nós não vamos fazendo questão de responder outra questão curiosa o médico da VEMER já não tem de assinar o verbete do nosso meio não, não tem portanto o verbete passa a ser assinado exclusivamente pelo responsável do meio ao fundo no verbete ainda na página da frente encontram tipo de emergência aqui o profissional deve indicar a condição do doente ou da vítima se fraturou um braço se há uma suspeita de AVC num condição de médico obviamente realizar a hipótese de diagnóstico no fundo eu julgo que tem sido temos de procurar dar resposta aqui também essas perguntas que nos têm feito chegar e nós vamos mais uma vez dizer fazer questão de responder a todas agrupando por tema no nosso site não existindo possibilidade de o fazer em direto ainda durante a sessão ora bem outra questão que perguntaram já agora vou aproveitar também sobre a folha de recusa colocaram-se se tem que assinar duas vezes o utente sim portanto ele não tem processo ele não é papel autopiante no verso e portanto o utente deve assinar o original e deve assinar a cópia a cópia entregue o duplicado que é a folha verde entregue ao indivíduo que está a recusar o transporte ou o tratamento não sei se o enfermeiro e a doutora têm acompanhado aqui as perguntas e se querem reforçar ok deixa-me só se calhar eu fui aqui apanhando algumas das perguntas que estão a ser colocadas e em duas áreas muito diferentes a primeira são postas várias perguntas relativamente a escalas como Reis Glasgow se procurarem bem ainda há aí uma outra como MGAP RTS ProACS note-se mais uma vez explicar que todo este reverso deste verbete é para ser utilizado transversalmente e são no fundo câbulas para ajudar ao preenchimento em função daquilo que cada um efetivamente tem na sua competência de preencher na prática isto é tudo muito mais simples quando estamos a falar na versão eletrónica portanto muitas das perguntas vêm nesse sentido não deveríamos ter formação sobre a escala Reis não deveríamos saber o que era a Glasgow é importante que fique claro de que esta informação aparece aqui como consulta porque na prática andando para trás e olhando mesmo até para a escola de news a news é preenchida por aquilo que já fariam anteriormente ou seja anteriormente no verbete já colocavam tensão arterial frequência cardíaca saturação temperatura estado de consciência e tudo isto dá uma news na prática a junção desta informação com todos estes dados também permite o preenchimento de algumas outras escalas claro que há aqui um grau de diferenciação em função daquilo que é o conhecimento de cada um e em função daquilo que é a formação de cada um ponto importante e se calhar fazendo a ponte para a outra questão que eu acho que é importante também dizer-vos há aqui várias questões que são colocadas relativamente não poderíamos ter o registro eletrónico o registro eletrónico não poderia ser feito a partir de um telemóvel não poderíamos se calhar seria mais simples informatizar tudo usar menos papel é importante explicar-vos que independentemente do grau de implementação do IT nos em versão informática vamos sempre precisar da redundância em papel essa é uma das questões major e obrigatória por outro lado dizer que sim é esse o caminho que se pretende voltando atrás e como eu dizia há pouco relativamente a algumas corporações já houve corporações que estão dentro do projeto foram corporações piloto inclusive neste projeto portanto será possível será possível é um caminho para a frente ainda sobre o registro e a forma de registrar não só do ponto de vista eletrónico para quem já o tem como em papel para quem ainda não trabalha com registro eletrónico leia-se nós estamos a incluir efetivamente novos conceitos e novos conceitos no sentido de escalas não obstante isso as escalas são balizadas a maioria delas por fatores que são fisiológicos e portanto facilmente são preenchíveis em função da capacidade de cada um pronto eu João Lourenço não sei se tens mais alguma coisa que queiras juntar aquilo que eu acabei de dizer não penso que hoje explicita o suficiente a escala e sobretudo as principais escalas para ser usado na maioria dos meios de emergência médica em Portugal são com base em parâmetros fisiológicos que já eram avaliados ou seja para calcularem a escala NEWS não é preciso nenhum instrumento novo nenhuma ferramenta nova nenhuma formação nova toda a formação pré-existente serve para calcular a escala a escala NEWS da mesma forma que o triângulo da avaliação pediátrica já fazia parte da formação outra a escala Cincinnati fazia já parte da formação outras escalas mais específicas é que implicam ou ferramentas e uma diferenciação diferente que tem a ver com o nível também de cada meio pré-hospitalar mas para a maior parte dos meios dos postos de emergência médica das ambulâncias de emergência médica tem o suficiente para usar a maior parte destas escalas e para detectar efetivamente de forma mais completa no fundo é isto não é retirar aquilo que já existia para trás é continuarem a fazer exatamente o trabalho que faziam continuar a usar os mesmos critérios que usavam antes e que agora podem consubstanciar melhor e que têm uma nova ferramenta para vos ajudar até para os casos em que efetivamente existia dúvidas nessa avaliação e nessa decisão de pedido de apoio diferenciado ou na transmissão até dos dados deixem-me aquilo que já já fazia a forma de o preencher o aspecto gráfico é diferente mas a informação contida é essa por seu lado se houver uma viatura médica a fazer um pedido de apoio diferenciado a viatura médica preencherá o seu verbo em papel ou em registro eletrónico portanto cada meio preenche aquilo que efetivamente faz isto obviamente não dizer assim ah então quer dizer que vai acontecer como já acontecia anteriormente que cada doente poderá ter mais do que uma ficha de acordo com o meio que preenche esta informação e a verdade é sim cada meio preenche a sua ficha é uma vítima um meio uma ficha João Nunes Obrigado Filipe eu ia já tenho de responder a essa pergunta porque é importante que fique claro que cada profissional preenche aquilo que lhe compete ponto mesmo que tenha assistido tenha colaborado em equipa a fazer um determinado número de fármacos um determinado procedimento com uma ambulância acessível com uma deméria com um helicóptero o registro dessa prática cabe ao profissional do meio que o administrou a quem não a quem assistiu há aqui algumas perguntas que têm vindo a ser feitas nomeadamente eu acho que o João Lourenço já respondeu isto mas é importante que fique claro por exemplo perguntam-se a dor o estado da pele etc que são critérios de gravidade num contexto de uma abordagem ABCDE se não são considerados numa escala news portanto é preciso perceber que a escala news é uma escala fechada que está cientificamente estudada e portanto não estando previsto estes valores não contam neste score ó João eu se calhar ia te pedir para voltarmos àquele slide onde nós fizemos as contas porque eu tenho percebido que tem existido aqui algumas perguntas não tornando isto um evento formativo porque não será a ideia de olharmos mas muito simplesmente percebermos João de que forma é que se consegue fazer uma conta muito rápida com aquele com aquele com aquele slide que tem assinalado exatamente um registro de uma hipotética situação e que tem depois assinalado o somatório que é alcançado naquele 3 final naquele score final força Ok então pronto no fundo e aproveito e respondo também já a uma questão que foi feita que é porque é que a avaliação está por esta ordem e a avaliação está por esta ordem precisamente para responder àquilo que é ensinado na formação para a nossa metodologia de abordagem que é transversal a todos os meios que é o ABCDE e se vocês virem a primeira coisa que nós avaliamos é perceber se uma vítima está consciente ou inconsciente e daí o AVDS a seguir a frequência ventilatória com as características todas de oxigenação depois é que passamos para o C com as características da circulação a seguir para o D onde vamos compreender as pupilas e para a exposição onde aparece a temperatura e no fundo por isso é que tem este seguimento vamos fazer o cálculo aqui para perceber como é que chegámos ao 3 ok nós chegámos ao pé de um doente e era um doente que estava alerta na escala AVDS então coloco o A era um doente que tinha uma frequência respiratória de 19 ciclos por minuto uma saturação de 97 e que já estava a fazer oxigênio 3 litros era um doente que tinha uma frequência cardíaca de 108 tinha uma pressão arterial de 168,90 à medida que nós fomos avaliando eu fui registrando as coisas tinha uma pele normal tinha uma temperatura 36,3 e tinha e tinha uma glicemia de 95 e eu agora pego nestes dados que estive a avaliar e vou olhar aqui para a parte de trás do meu verbete e vou identificar e a forma de vocês mais fácil de identificarem pode ser ou fazendo o círculo dentro dos determinados parâmetros ou se forem fazendo várias avaliações poderem identificar utilizando a estratégia que vocês preferirem podem fazer um risco em cada item e quando fizerem uma segunda avaliação e quiserem fazer um segundo cálculo marcam com dois riscos em cada item ou fazendo as bolas isso é uma forma de vocês cada um arranjará a sua estratégia mas o que interessa é que consigam fazer o cálculo se eu pegar no estado de consciência no AVDS eu vou aqui à procura do nível de consciência e vejo que ele está no A João consegues acompanhar vejo que está no A no A então está na coluna do 0 0 pontos frequência cardíaca que está que está imediatamente acima eu vou à procura dela tinha uma frequência cardíaca de 108 marco novamente mais uma bola pressão arterial só conta a sistólica tem uma pressão arterial de 168 vou procurar ali a baliza volto a fazer uma bola e assim sucessivamente a todos os itens no final basta-me fazer o cálculo se eu começar por exemplo da esquerda para a direita vejo que no nível 3 da esquerda não tenho um item assinalado por isso não tenho pontuação na coluna do número 2 tenho um item por isso tenho dois pontos na coluna do 1 a seguir não tenho na outra a seguir do 0 também não pontua e novamente na coluna do 1 tenho mais um ponto 2 mais um dá 3 tenho o cálculo feito da escala aqui no fundo o que interessa é que cada um e isso há coisas que dependem das estratégias individuais consiga identificar dentro desta tabela os itens que foram avaliados os itens que os doentes têm e isso é uma estratégia que cada um vai ter de arranjar pode ser de forma circular que para nós era mais fácil aqui para demonstrar fazê-lo desta forma pode ser nomeadamente com um asterisco com um risco com cores diferentes o que interessa é que consigam identificar para no final fazer o somatório da pontuação João está sem som tinha que acontecer a alguém foi a mim não foi a Jo foi praxe mas mesmo assim ainda esperámos uns segundos obrigado não sei se tenho que agradecer estava-vos a dizer que efetivamente era importante que todas as perguntas tenham resposta e nós vamos fazer questão de que agrupando por temas consigamos publicar as respostas à maior parte das perguntas para deixar uma resposta que procure uniformizar o preenchimento dos verbetes eu tenho aqui outra pergunta que pode ser interessante porque pode ser um campo novo para algumas pessoas que tem a ver com a situação de risco esta situação de risco tem a ver com a identificação de carências sociais tem a ver com situações de pobreza extrema tem a ver com questões de violência doméstica portanto tudo aquilo que vocês enquanto profissionais de linha da frente que identifiquem como um potencial risco naquilo que observem deve ser registrado neste campo isto não é um campo fechado não tem que estar numa cruzinha portanto tenham liberdade de inclusive nas observações acrescentar o que se sintam que seja necessário para que fundamente uma situação que seja identificada cada vez mais por quem está na linha da frente e às vezes importa que exista destaque a essas situações porque todos sabemos que as encontramos e por vezes não temos como as relatar esse campo de situação de risco cabe exatamente para isto cabe naquilo que é o estorial clínico dentro do SAMU e podem perfeitamente identificar aquilo que possam considerar como uma situação de risco para o utente que vocês têm a vossa responsabilidade outra questão simples tem sido quando é que os novos verbetes entram em vigor volto a repetir já estão em vigor e deverão ser utilizados assim que deixarem de ter os verbetes antigos ok todos os parceiros podem e devem usar o verbete independentemente de ter ou não protocolo estabelecido com um instituto bom eu julgo que estamos dentro daquilo que foi o nosso compromisso a nível horário eu ia antes de mais e antes de passarmos uma fase de encerramento disponibilizar nós vamos disponibilizar aqui na discussão o link e vamos fazê-lo também no facebook vamos fazer nas redes sociais e vamos fazer a questão de enviar depois também um e-mail com esta com esta sessão e link para as perguntas e respostas que não foram respondidas neste período vamos disponibilizar este link faço mais uma vez o convite a quem assistiu é um formulário muito simples não demora mais de um minuto e é exatamente nesse formulário que devem deixar as vossas propostas de melhoria nós percebemos que houve várias propostas de melhoria ao longo da sessão elas vão ser registadas mas idealmente façam-no nesse formulário que vai será possível depois serem devidamente tratadas eu julgo que antes de terminarmos eu gostaria de dar a palavra à doutora Filipe depois ao enfermeiro João exatamente uma mensagem em relação àquilo que é a missão deste novo registro desta nova prática doutora Ok em jeito de despedida dizer que o grande objetivo deste projeto é uma uniformização da informação pré-hospitalar para que ela seja uniforme é preciso que ela exista portanto dizer que obviamente que todo este esforço que nós temos vindo a fazer tanto informaticamente como este novo modelo de verbete único a intenção major é que o trabalho que todos nós fazemos no pré-hospitalar possa ser transversal o mais informativo possível não só para o doente em si e a informação que chega até ao hospital mas acima de tudo para podermos num futuro valorizar aquilo que é o trabalho pré-hospitalar que até hoje não sendo desta forma uniforme nunca teve a validação e a valoração que merecia do ponto de vista prático é apelar no fundo a todos para daremos uma especial atenção e utilizarem com muito carinho todo este nosso trabalho que também será o vosso em futuro e dizer que não só começando naquilo que são as escalas transversais aos meus colegas médicos há grande trabalho possível de ser diferenciador das equipas de enfermagem no pré-hospitalar e acima de tudo a potencialidade de incluirmos todos os técnicos de emergência pré-hospitalar na transversalidade daquilo que é o registro clínico de um doente no pré-hospitalar obrigada pela vossa atenção eu acho que vou passar a palavra ao João Lourense Bem, no fundo é aquilo que o João e a doutora Filipa já disseram a minha esperança no fundo é que usem o verbete usem bastante façam sugestões efetivamente façam as vossas críticas pensem que este verbete hoje neste momento para a maior parte de vocês que nos estão a ouvir veio para substituir um verbete que tem mais de 20 anos traz informação nova permite a sistematização e uma transversabilidade do sistema como já foi dito aqui permite-nos trabalhar os dados e perceber o que é que nós andamos a fazer na rua o que é que vocês andam a fazer na rua e com isso melhorar o nosso serviço e permite que amanhã quando vocês tiverem a ferramenta informática ela está organizada desta forma e no fundo nada daquilo que estiver lá e que será calculado automaticamente é novo para vocês porque vocês já estão habituados a preencher de uma determinada forma o verbete para vocês que começam a ter contacto com ele pode parecer estranho mas para quem efetivamente usa o registro informático não é porque é uma mimetização no papel daquilo que se faz informaticamente vocês por uma questão de recursos ainda não têm disponíveis a parte informática eu acredito que no futuro que não será muito longínquo a terão e vão ver que depois a passagem para o registro informático será muito mais fácil para além de todos os outros benefícios que acreditamos que este verbete tem em relação ao anterior obrigado espero que vos dê jeito som então